A Barra Nova, coisa maravilhosa, hein? Principal aqui Ali a praia Aqui, ali as lanchonetes, né? As melhores coisas As melhores lanchonetes Tem na cidade de Marachá do Adoro Tudo organizadinho aqui Tudo bonito, essa praça Praça Maravilha E o parque tá aqui Né, gente? Traga aí suas crianças Ali Tudo tá aqui funcionando, hein? Então, esperando você Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Barra Nova Barra Nova Vem pra cá E ainda tem Maçã do avô Uva do avô A criança já brincando aqui Maravilha a Barra Nova, né, gente? Coisa linda Barra Nova Maravilha